Eu gostaria de falar que a cor da pele não é um destino, e que a gente pode conseguir vencer. Meu nome é Joana Dark Félix de Souza, tenho 54 anos, nasci na cidade de Franca, interior do estado de São Paulo, e sou pós-doutorada na área de Química. Olha, minha paixão pela Química começou bem desde a infância, que eu morei na casa de Fortuna, onde meu pai trabalhava, e lá que eu me apaixonei pela Química, que eu vi o Químico trabalhando com couro corante. Eu me sinto, assim, hoje completa, sou feliz porque trabalho no resgate, na transformação de jovens que vivem na vulnerabilidade social, principalmente aqueles jovens envolvidos no tráfico de drogas, na prostituição, eu faço a inclusão desses jovens nos meus projetos de iniciação científica, que todos eles, até hoje, transformaram suas vidas, e os que já saíram da escola hoje são grandes profissionais ou estão estudando em grandes universidades. Fico feliz porque ainda estou trabalhando em prol da ciência, da educação e da saúde no país, porque um trabalho muito importante que nós desenvolvemos é a transformação de resíduos sólidos do setor coreiro calçadista em vários outros produtos para a área do meio ambiente, a área da saúde, a área da química em geral. Nessa questão de gênero, na carreira científica, ainda existem muito mais doutores homens e mulheres, os altos cargos administrativos em universidade, sempre, praticamente homens e não mulheres, infelizmente, ainda nas carreiras científicas, o homem ainda sobressai sobre a mulher. A gente pode conseguir vencer e utilizar tudo o que ela passa na vida. Toda essa garotada sofre, a mulher sofre, quer humilhação, preconceito, usar isso como ferramenta para vencer na vida e não como uma forma de vitimismo. Muitas alunas negras que chegam lá na escola e falam, eu vim estudar aqui por causa da Joana, ela também, a minha vida é meio parecida com a dela, pobre, também a gente passa dificuldade, ela chegou, eu também sou capaz de chegar. Então isso, me sinto exonjeada em poder estar servindo de exemplo. Isso pra mim hoje é muito gratificante pelo, até o retorno de pais irem conversar comigo, de filhos que, a menina era garota de programa desde os 13 anos, tá? Envolvidos no tráfico de drogas desde os 14 anos, aí eles começaram a fazer iniciação científica comigo e saíram dessa vida. No ano passado, no final do ano passado, eles entraram em quinta na Universidade Federal criando o Mineiro. Então você vê que a educação transforma vidas. Eu me sinto hoje feliz, completa, por estar conseguindo fazer essa transformação. Tchau, tchau, tchau.